Bom dia a todas e a todos. Hoje vou querer falar-vos dos resíduos que produzimos e da forma como os devemos cuidar. A minha primeira palavra vai ainda para os profissionais da higiene urbana e da recolha de resíduos. Todos vós sois absolutamente indispensáveis neste momento. Temos mesmo que recolher todo o lixo que produzimos para garantir que, por essa via, temos as condições de saúde pública ideais nos nossos centros urbanos. Agradeço muito tudo o que estão a fazer. Recomendo-vos toda a cautela daquilo que é a vossa ação diária. Não deixem de usar os equipamentos de proteção individual e, por favor, continuem a fazer o vosso trabalho. O vosso trabalho é essencial e, por isso, estou e tenho a certeza que todos os portugueses e portuguesas vos estão muito gratos. Este é o momento em que, em consequência do recolhimento a que estamos obrigados, em que há mais gente em casa e haver mais gente em casa significa produzir mais lixo doméstico. E há três conselhos que eu não posso deixar de dar e que, aliás, são regras que foram estabelecidas pelo nosso próprio Ministério. No caso das casas onde existem doentes infetados, todo o lixo que é produzido, todos os resíduos que são produzidos por esses mesmos doentes infetados, têm que ir para o lixo comum. Coloquem-no dentro de um saco, ponham um saco a envolver esse mesmo saco e depositem-no no lixo comum. Este é um tempo em que se usam mais luvas, mais máscaras, mais lenços e elas certamente deverão e poderão ser usadas. Todas elas também, ainda que em materiais recicláveis, têm que ir para o lixo comum. Não coloquem as luvas, as máscaras dos ecopontos. Não as coloquem na retrete para ir para a rede de esgoto. Coloquem-nas no lixo comum, no lixo indiferenciado. Não coloquem, não aproveitem neste momento em que estão em casa, em que se calhar estão a fazer algumas arrumações, não aproveitem para colocar monos na rua. Colissões, móveis velhos, não é o tempo de o fazer. Temos que focar os nossos serviços de limpeza no essencial e isso não é essencial. Dizer, no entanto, que a recolha seletiva continua ativa. Continuem a colocar as embalagens nos ecopontos. Este é até um momento para, em família, se poder treinar e aperfeiçoar as boas práticas. As únicas embalagens que não devem, não podem mesmo ir para os ecopontos, são, repito, as embalagens dos doentes, que são utilizadas pelas pessoas que estão doentes, que estão contaminadas com o vírus ou ainda se suspeitam que podem vir a estar. Essas, repito, essas embalagens desses doentes e só essas, devem ser colocadas com o lixo comum, dentro do saco, repito, um outro saco a envolvê-lo. Obrigado por tudo o que estão a fazer. Contamos com todos para, também aqui, o país não parar e podermos ultrapassar este momento móvel que nos encontramos. Muito bom dia, então. Obrigado. 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 Obrigado.